Muito bom dia, iria então dar início a esta nossa reunião do Grupo de Trabalho de Reparação dos Danos Emergentes de Acidentes de Trabalho dos Praticantes Desportivos. Esta audição temos presente a Liga de Portugal, no âmbito da discussão na especialidade do Projeto de Lei nº 348 do Partido Socialista, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais e temos connosco o Sr. Presidente da Liga de Portugal, o Dr. Pedro Proença e o Sr. Chefe de Gabinete, o Dr. Filipe Paes. Dar só nota que temos uma grelha em que a Liga tem 10 minutos para a sua intervenção inicial, para aquilo que entenderem por bem, e depois cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para interpelar a Liga de Portugal e depois terá uma intervenção final de 10 minutos para responderem ou fazer as conclusões finais que assim entenderem. Sem mais delongas, passaria a palavra então ao Sr. Presidente da Liga de Portugal, Dr. Pedro Proença. Por 10 minutos, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer-vos, em meu nome pessoal e em nome da Liga de Portugal, a possibilidade de sermos ouvidos sobre um tema que é, no nosso entendimento, absolutamente essencial para o futuro do futebol profissional enquanto indústria. A Liga de Portugal teve ao longo do processo de elaboração deste projeto de lei nº 348-15, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais, a oportunidade de dar os seus contributos, nomeadamente através da representação e apresentação de propostas concretas para o que seria, no seu entendimento, uma legislação que deveria defender os interesses de todas as partes por ela abrangidas. Congratulamos naturalmente pela aprovação deste projeto de lei na Generalidade e não posso deixar de destacar e agradecer o importantíssimo papel e desempenho do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, Dr. João Paulo Correia, que soube identificar a relevância que este tema assume para o desporto em geral e para o futebol profissional em particular, colocando-o na agenda política. Porque não estamos a falar de um tema menor, antes pelo contrário. Segui atentamente as intervenções de quem a este espaço foi chamado para dar o seu contributo para o debate sobre o projeto de lei que será, esperemos, muito em breve, aprovado na sua especialidade. Ouvi a explanação do Dr. Fernando Gomes, Presidente da Federação Porteira de Futebol, que estudiou de forma correta e bastante precisa à matéria que nos traz aqui. Ficou bem clara a real extensão deste problema, que de resto é do domínio público, já que envolve jogadores conhecidos dos adeptos, casos mais exemplares do caso de Fernando Brassar, que foi aqui abordado e que, com a atribuição de uma incapacidade de 9%, obteve o direito a uma pensão vitalícia, mesmo mantendo-o no ativo do futebol enquanto treinador. Esta situação levou a uma alteração da lei em 2003, que seria novamente alterada em 2011, depois de dois casos relacionados com os internacionais Pedro Emanuel e Simão Sabrosa, a quem foi reconhecida também uma incapacidade parcial que originou pensões vitalícias, tendo ambos mantido a sua atividade esportiva. E há muitos mais casos que, por economia de tempo, não vos trago hoje aqui, embora saibamos que ele avanca de forma significativa a este problema e que muito nos preocupa. Acompanhei também a intervenção do Dr. Joaquim Vangelista, Presidente do Sindicato dos Jogadores de Pessoal Profissional, que expôs as suas preocupações quanto à forma como este projeto de lei e as alterações nela inscrita podem, no seu entendimento, impactar a classe que representa. E ouvi, finalmente, a explanação por parte da Associação Portuguesa de Seguradoras, uma parte que não podemos esconder, muito importante e interessada no que esta matéria diz respeito. A este propósito foi assumido que o atual regime não está preparado para ser justo e equilibrado, traduzindo-se em custos silvadíssimos para a cobertura deste tipo de riscos integralmente assumido pelas sociedades desportivas. A APS sinaliza como 20% o custo médio para a contratação deste tipo de seguro quando temos o conhecimento que o salário mínimo de um jogador da Primeira Liga, Liga B-Win, é de cerca de 16.200 euros, e na Segunda Liga, Liga Sabe-sega, cerca de 3.900 euros. Sobertar a cobertura deste risco implica acrescentar 20% a estes valores e, consequentemente, a toda a massa salarial suportada pelas sociedades desportivas. Se compararmos com a taxa média no ramo de acidentes de trabalho de outras atividades, que ronda cerca de 1,5%, haverá eventualmente áreas como a construção civil, cuja taxa será o dobro ou o triplo, mas nunca 13 vezes mais como acontece no futebol. Percebemos então o impacto que este regime tem na competitividade de todo este setor. Direi que não é justo, não é justo. Mas isso já todos sabíamos, por isso estamos hoje aqui a debater a alteração deste regime de forma sustentável e com sentido de Estado. Foi reconfortante também ouvir à APS, no seu entendimento, que está afastado aqui o cenário da inconstitucionalidade da proposta, agora em discussão, não estando em causa o princípio da igualdade. A especificidade do desporto justifica um regime específico. É também o nosso entendimento. E o mais importante agora é, pois, encontrar a forma mais justa de corresponder àquelas que são as emissões legítimas de todas as partes. Quero começar por dizer, antes de esplanar, aquelas que são as preocupações e as ideias da Liga de Portugal sobre o projeto-lei que aqui discutimos, que percebo e entendo a posição do Dr. Joaquim Vazlista, que dirigir um sindicato e tem por isso a responsabilidade de defender aqueles que são os interesses dos seus jogadores. Mas tenho de dizer também que, embora seja composta por 34 cidades esportivas, que os interesses têm a obrigação de defender, mas embora os interesses da Liga de Portugal sejam, por vezes, diversos, não são incompatíveis. A Liga de Portugal tem, antes, a obrigação de defender aqueles que são os interesses do futebol profissional enquanto todo. Como uma indústria. Uma indústria composta por vários agentes, todos eles importantes, clubes, treinadores, mas também jogadores. Porque se não haverá, temos de reconhecer o clubes sem jogadores, também é verdade que não haverá jogadores sem clubes. Temos, portanto, de olhar para esta matéria de forma global. E é isso que a Liga de Portugal tem feito nos contributos e nas propostas que apresentou na discussão que antecedeu a aprovação deste projeto de lei. E é com esse espírito que me apresentou hoje perante esta comissão. Estamos, não temos medo das palavras, como alguém aqui disse, a falar de uma questão económica. É verdade, assumimos. Trata-se de uma questão de custos de enquadramento de atividade. Em 2021-22, os 34 clubes com play e o universo do futebol profissional gastaram 25 milhões de euros para poderem cumprir aquilo que são as suas obrigações em matéria de seguro. Repito, 25 milhões de euros. Nas últimas oito temporadas foram gastos 140 milhões de euros. Se tivermos em linha a conta o que se gastava em 2014-2015, chegamos à conclusão que em oito temporadas o valor necessário para os clubes honrarem as suas obrigações com a atividade seguradora aumentou 272%. Porquê? Porque perante o atual quadro legislativo, as seguradoras consideram estarem desprotegidas, transferindo naturalmente esse risco para os seus clientes, os clubes. As seguradoras não cobram estes prémios naturalmente altíssimos, necessariamente por especulação, mas porque o risco que correm são demasiado altos, porque o quadro legal vigente obriga o setor segurador a criar provisões adequadas ao nível da sinistralidade existente e os valores cobrados aos clubes são, claro, elevados. E corremos um risco hoje, bem mais real e já visível, de as seguradoras não estarem disponíveis para cobrir o risco generente a este tipo de seguros, se este quadro legal não foi profundamente alterado. E sem seguradoras não há proteção para os jogadores. Sejamos claros, a redação da lei ainda em vigor coloca os clubes portugueses em posição indesmentível de desvantagem à relação àqueles que são, no seu panorama internacional, os seus maiores concorrentes. O atual quadro legislativo não define qualquer limiar mínimo de incapacidade abaixo do qual não existe a obrigação de reparação relativa à incapacidade física parcial. Essa é uma realidade que não encontra paralelo internacionalmente em nenhum dos países com que o futebol português hoje compete. E a proposta do Partido Socialista passa a incluir esta noção de limiar mínimo, colocando-nos 5%. Embora sinalizemos como positiva a inclusão deste conceito, um limiar mínimo, parece-nos a nós ainda manifestamente insuficiente, em especial se olharmos para o que se verifica nas principais ligas europeias, que são nossas concorrentes. A título de exemplo, em Espanha, esse limiar está fixado em 33%, na Alemanha 20%, no Reino Unido 14% e em França nos 10%. Daí que tínhamos proposto esse limiar mínimo nos 15%, parece-se uma proposta equilibrada que terá um impacto real na redução dos custos após e no custo do desenvolvimento da indústria do futebol. Mas estamos abertos também a debater, por exemplo, a proposta apresentada pela APS, que propõe de forma equilibrada, diremos nós, e no nosso entendimento, o escalonamento com base nos salários. Um primeiro escalão sem limitação nas reparações em salários mais baixos, que invoca o valor abaixo de 35.400 euros ao ano. Um segundo escalão, limitação de 5%, que no nosso entendimento deveria ser 10, para a reparação de salários entre 35.400 e 152 mil euros. E um terceiro e último escalão, com uma limitação de 10%, que no nosso entendimento deveria ser de 15%, nos salários superiores a 152 mil euros ao ano. Continuaremos também a propor no artigo 2, deixo claro, que é dever do praticante a disponibilização dos relatórios médicos através do consentimento explícito às seguradoras, cumprindo o princípio mínimo de transparência nos meios clínicos de diagnóstico. Tal como é nosso entendimento, e já o expressámos nos contribuídos que fomos dando ao longo deste processo, a revisão da incapacidade só deveria poder ser requerida até 5 anos, a contar da data da alta clínica. Estes três pontos permitiram, ou permitiam, reduzir drasticamente os custos suportados pelos clubes para o cumprimento das suas obrigações relativamente aos seguros, sem colocar em causa os direitos dos jogadores. Porque não é justo para o futebol português pedirem que compita, em contexto internacional, com países como a Inglaterra, Alemanha, França ou Espanha, e é com eles que competimos, quando nos são dadas condições tão desiguais. Podemos entender esta contestação, porque é que a realidade indesmentível de outros custos de enquadramento de atividade que continuam a criar enormes disparidades em relação aos seus concorrentes naquilo que é o desejo de afirmação do contexto internacional. Estou a falar da necessária revisão do enquadramento fiscal em sede de IVA, com a diminuição da taxa para os bilhetes de espetáculos esportivos e com o aumento das atividades passivas de redução de imposto. Estou a falar da redução da taxa de IRC e de IRS, com a diminuição do imposto relativo aos praticantes esportivos e a retoma do regime de provisão de desgaste rápido. Estou a falar dos benefícios fiscais que possam garantir ao futebol profissional um tratamento igual a outros setores de atividade, muitos deles sem inagualável peso para o futebol profissional que representa na economia nacional, cerca de 0,3% do PIB. Sei bem que a conjuntura económica é desafiante e impõe constrangimentos a vários setores da atividade e a todos os portugueses. Mas é bom recordar que o futebol profissional ultrapassou as dificuldades impostas pelo Covid-19 sem qualquer tipo de apoios públicos. Soubemos perceber o momento e esperar, mas também não podemos esperar eternamente. É uma questão de igualdade, é uma questão de livre concorrência, mas é acima de tudo uma questão de justiça e equidade. Apesar de todos os condicionalismos, as sociedades esportivas, os clubes em Portugal criaram e desenvolveram um modelo de negócio assente na criação de talento que lhes tem permitido combatar algumas das desigualdades competitivas face aos seus principais concorrentes. Somos um setor que, apesar das dificuldades, compete numa realidade global e que consegue posicionar-se na 6ª posição do ranking europeu. Pergunto que outra atividade em Portugal consegue tal desempenho. Mas é hora de todos perceberem que precisamos, face aos novos edifícios que nos aguardam, de todo o apoio possível para continuarmos a mantermos competitivos. Se queremos dotar a indústria do futebol português de condições de competitividade num mercado altamente profissionalizado, é fundamental conferir às sociedades esportivas e aos clubes mecanismos que lhe permitam competir em plano de igualdade com os seus concorrentes diretos. Peço desculpa por me ter desviado durante alguns instantes do assunto que aqui me trouxe, mas estes são temas porque a Liga de Portugal continuava a ter-se de forma intransigente enquanto atividade reguladora do futebol profissional em Portugal. Temos um caderno de encargos partilhado com todos os grupos parlamentares desta Assembleia que, estou certo, teremos a oportunidade de revisitar em breve. E repito, é uma questão de justiça. Mas voltemos ao regime específico relativamente à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes esportivos profissionais. Quero, para terminar a minha intervenção e antes de me colocar à vossa disposição, para responder às perguntas que tenham para me colocar, garantir que as propostas da Liga de Portugal não têm como objetivo reduzir os direitos de quem quer que seja, muito menos dos praticantes esportivos. O nosso objetivo é precisamente o contrário, melhorar as condições de todos aqueles que constituem e contribuem para a indústria do futebol profissional, canalizando a margem de poupança que esta proposta possa aportar para o reinvestimento na própria atividade. Gostaria só de vos deixar algumas questões, olhando para a indústria do futebol profissional de forma global. Não estaremos, se reduzirmos os custos aos clubes a que estão obrigados em despenderem das suas obrigações em matérias seguras, a dar-lhes não só melhores condições de competitividade a nível internacional, permitindo com isso um aumento exponencial das suas receitas, mas ao mesmo tempo permitir-lhes que melhorem as condições dos seus profissionais? Claro que sim. Melhorias que terão efeitos fundamentalmente para os praticantes. A Liga Portugal está totalmente disponível para refletir sobre estes temas, estamos totalmente comprometidos em trabalhar na melhoria das condições de trabalho efetivas dos jogadores, das competições profissionais, permitindo reter o excelente talento que temos em Portugal. Para tal, os custos de contexto são absolutamente fundamentais e determinantes. Lutaremos incansavelmente para diminuir, mas estaremos de certo ao lado do que querão construir soluções de maior proteção para os nossos profissionais. E para isso, a alteração deste regime de seguros de assistentes de trabalho é fundamental. É a obrigação de todos que temos a responsabilidade de lá pelo futebol português, de fazê-los com espírito, com espírito de união, direi com espírito de agregação e com sentido de responsabilidade. Olhar para a floresta em vez de nos focarmos apenas na árvore, conjugamos ter a obrigação de cuidar. O futebol é de todos e para todos. O futebol precisa de todos. É a chegada hora de nos juntarmos, todos os que aqui estamos e os que já nesta comissão passaram, e pensar em conjunto sobre estas e outras matérias que são absolutamente determinantes para o futuro desta indústria. E perceber que através de consenso, através de cedências, todos estaremos a contribuir no final de contas para o bem-estar de todos, dos clubes, dos treinadores, dos jogadores, dos adeptos e do Estado. Estaremos no fundo a contribuir para o bem do futebol português. E não é isso, afinal, que estamos todos e queremos todos. Muito obrigado. Penso que vou me ter alongado. Não tem mal. Muito obrigada, Sr. Presidente da Liga Portugal, Dr. Pedro Proença. Nós hoje vamos inverter a ordem dos partidos despolíticos, porque o Sr. Deputado Jorge Galveias terá que se ausentar para outra comissão e dá nota que dos elementos que acompanham o grupo não estamos todos, porque hoje é um dia que está a recorrer ao mesmo tempo e em simultâneo outras reuniões, pode a qualquer momento chegarem também os colegas que não estão presentes. E daria, sem mais de longas, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveia, do Partido Chega, por 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecer aos meus colegas o facto de ser eu iniciar esta edição. Cumprimento o Sr. Presidente da Liga Portugal, Dr. Pedro Proença, Dr. Filipe Paes e Dr. Ricardo Coresma. E começo por pedir desculpa por ter que me retirar logo após a minha intervenção, ficando o meu assessor que tomará nota de todas as respostas às minhas questões. Por forma a ser o mais objetivo possível, eu gostaria de colocar algumas questões sobre o Projeto de Lei nº 348, que aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais. Em primeiro lugar, gostaria de perguntar de forma muito direta se julga a Liga que este regime proposto corresponde ou não às necessidades e expectativas dos jogadores. Isto é, se está idealizado, por exemplo, para os jogadores de divisões inferiores. Ou se, por outro lado, apenas está centrado para os jogadores das divisões profissionais e cuja capacidade financeira é obviamente superior. Mais, se demonstra ao Sr. Presidente alguma estranheza na forma e celeridade com que este diploma foi apresentado e se não existirão outras matérias mais urgentes a debater. E vou mais longe, pode ou não estar a SAP SEG, seguradora, parceira e patrocinadora da Liga Portugal e influenciar este processo. E, sendo Presidente da Liga Portugal, espero que não leve a mal a última pergunta, mas de facto foram questões levantadas por outras entidades e não estaríamos nós, políticos, a realizar um trabalho verdadeiro e honesto se não colocássemos todas as questões, por mais polémicas ou controversas que possam ser. Afirmo ao projeto Lá em Si, onde tenho algumas dúvidas, gostaria de partilhar e escutar a vossa opinião. Em primeiro lugar, sobre as percentagens previstas no artigo 6º, sobre o pagamento de indenizações em lesões, provoquem incapacidades superiores a 5%. Primeira questão, tendo em conta o que o referido projeto de lei, e passo a citar, incapacidade permanente e parcial para todo e qualquer trabalho, não deveria estar antes redigido, no seguinte sentido, incapacidade para todo e qualquer trabalho. E se não estamos perante inconstitucionalidades, uma vez que o princípio da igualdade pode estar a ser violado, pois enquanto para os trabalhadores, em lato senso, não existem limites mínimos para a atribuição da imunização, neste caso é fixado o limite mínimo de incapacidade de 5% para a atribuição da imunização. E neste seguimento, de limite mínimo de 5%, tal como o Sr. Presidente saberá, as lesões mais comuns sofridas por jogadores são justamente nos tornuzelos e nos joelhos. Contudo, as percentagens atribuídas a este tipo de lesões cifram-se entre os 1% e 3% de incapacidade, mas por outro lado, muitas destas lesões ditam o final prematuro de muitas carreiras. O que nos pode dizer sobre este tema? E para terminar, qual a vossa opinião sobre o prazo máximo para a revisão da incapacidade após alta clínica? A não existência de qualquer regime de faltas por doença? E ainda o custo do seguro, representar apenas 20% dos custos salariais dos clubes? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Passaríamos à ordem habitual. Daria a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, por 5 minutos. Muito bem. Vou tentar ser o mais rápido possível. Em primeiro lugar, cumprimentar a Liga, na pessoa do Sr. Presidente. Esperar que a visita que fez à minha terra este fim de semana tenha corrido bem. Não apanhou a bom tempo, é verdade, mas espero que tenham gostado de lá estar. Até partilhamos avião no regresso. Ah, foi. Bom, vamos à proposta do Partido Socialista. Primeiro de tudo, mostrar aqui a nossa disponibilidade. Este processo é um processo que é feito em aberto. Ou seja, nós indagamos e trabalhamos com várias entidades no sentido de fazer a melhor proposta possível. Esse processo não terminou no momento em que foi entregue neste Parlamento essa proposta. Ele continua e está a continuar com os após que temos recebido de várias entidades. E, portanto, há várias, já foram identificados neste diploma, vários problemas, vários lapsos, que serão devidamente corrigidos. Alguns daqueles que foram referenciados até aqui pelo próprio Chega. A mim interessa-me perceber, sobretudo, quais são, como é que está a funcionar concretamente o mercado e depois tentar contrapor algumas das críticas que já foram feitas para nós podermos melhorar. A primeira questão que nos foi colocada ao longo deste projeto seria a questão de, digamos, do limiar mínimo para uma obrigação de reparação. E a nossa preocupação está muito relacionada com a possibilidade de haver uma inconstitucionalidade porque há o princípio de que qualquer dano deve ser devidamente reparado. Obviamente que isto há uma proporcionalidade na resposta que deve ser dada do ponto de vista da lei. E foi nisso que nos baseamos para estabelecer aqui o limiar de cerca de 5%. Nós já ouvimos várias entidades referir da possibilidade de criarmos um escalonamento em função do rendimento. Também é algo que nos preocupa, estamos a analisar se concretamente esse poderá ser um caminho, porque se por um lado com a atual proposta nós, digamos, estabelecíamos 5% como o limite mínimo para esta reparação e tinha a ver, digamos, com que nós achávamos que até 5% o dano não seria de tal forma grave que merecesse uma reparação. Outra coisa é uma reparação em função do rendimento. É uma possibilidade, mas também pode levantar aqui alguns problemas de inconstitucionalidade. E gostávamos de os ouvir, explorar um bocadinho esse caminho, porque eu percebi que falaram disso. Nós temos de ter aqui um equilíbrio entre aquilo que é a proteção dos jogadores e o pagamento que é justo para os clubes de um prémio de seus. Para já perguntar-vos, nós ouvimos aqui o Sindicato dos Jogadores, e sobretudo um senhor que cá veio, um tal de João Nogueira Rocha, que julgo que é Presidente da Assembleia Geral do Sindicato dos Jogadores, falar, quando nós fizemos o direito comparado entre aquilo que é o patamar mínimo, que em Portugal não existe neste momento, e que, por exemplo, aqui referiu de Espanha, da França e de outros países, que estão nos 33, 10%, muito acima até do que está previsto nesta proposta, uma das... falaram de Itália especificamente, este senhor, o doutor João Nogueira da Rocha, referiu, muito preocupado e até um pouco indignado, que é diferente, por exemplo, um dano ou um problema num joelho, em Portugal nunca tem, digamos, uma declaração de incapacidade parcial, problema parcial acima dos 4%, e, por exemplo, em Itália, imediatamente acima dos 10%, 15%. Nós também ouvimos aqui especialistas que dizem que cada lesão é uma lesão, e, portanto, há sempre aqui alguma racionalidade, mas gostava de vos ouvir, calculo que têm ouvido as declarações do doutor João Nogueira da Rocha sobre esta matéria. Referir-nos que, em relação aos 5 anos depois da alta clínica, que foi a vossa proposta, nós temos aqui 10, nós ouvimos um responsável médico, que nem era das seguradoras, que achou que 10 anos, 5 anos poderia ser estabelecido, mas 10 anos achava que era o mais razoável. Acham que a Liga tem problemas de competitividade em relação a outros campeonatos? Em primeiro lugar, pelo facto do regime de seguros em Portugal ser muito mais penalizado. Nós percebemos que há 3 seguradoras a trabalhar no mercado de trabalho. acham que é possível que, caso o prémio de seguros decresça, para já calcular a diminuição deste prémio? Se têm alguma noção, tendo-se a proposta do Partido Socialista fosse aprovada, como está? Qual seria essa diminuição? E se era possível que isso repercutisse também no próprio salário dos jogadores? Porque se pagam menos, já vou terminar, se pagam menos do ponto de vista de seguros, podiam repercutir isso do ponto de vista do salário dos jogadores. E depois eu fiquei aqui com uma dúvida, talvez de inocência minha, da minha parte referiu que o salário mínimo na Primeira Liga eram 16 mil euros, foi o que disse? Não, médio. Médio, ah, 16 mil euros, mês. Mês, muito bem. E 3 mil euros, mês, para, médio, para a segunda, para a segunda liga. Muito bem. Só para perceber o que nós, fundamentalmente, estamos a falar destes dois campeonatos que são abrangidos. Só para ter uma noção concreta do valor das remunerações. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Maravilha, do Partido Social Democrata, por 5 minutos. Obrigado, Sr. Coordenadora. Muito bom dia. Começo por cumprimentar o Dr. Pedro Proença e cumprimentar, obviamente, a Liga. E o Dr. Filipe Paes, penso que haverá aí o Dr. Ricardo Quaresma, que não o jogador, mas o diretor de comunicação. Mas penso que já não estará na sala, mas deixo aqui o cumprimento. Muito brevemente, já tivemos aqui 3 ou 4 audições sobre esta matéria, continuamos aqui com algumas dúvidas. E a primeira, Sr. Presidente, que lhe coloco, tem a ver com o impacto. No fundo, foi assim que o meu colega deputado, Francisco César, terminou. Saber, e estamos aqui a alterar, estamos a dizer que os clubes têm um peso enorme nas finanças dos clubes, e eu queria saber, se me conseguirem dar esses dados, até que ponto esta alteração, tal qual ela está feita pelo Partido Socialista, não como vocês propõem, mas a proposta, tal qual ela está, que impacto é que tem na vida dos clubes? E se me conseguisse, ainda, dentro dos clubes, discriminar, se os ditos pequenos clubes, estamos a falar, por exemplo, dos clubes da 2ª Liga, qual é o impacto que realmente esta alteração pode ter em termos de valores, em termos financeiros para cada clube? Falou-me aqui que na época de 2021, 2022, os clubes gastaram 25 milhões de euros, mas eu também queria que me discriminasse quem é que pagou estes 25 milhões de euros. Portanto, haverá aqui um bolo, certamente elevadíssimo, de Porto, Benfica e Sporting. E, portanto, nós podemos estar aqui a alterar uma lei, a pensar em 3 clubes, ou 4, que são aqueles que, no fundo, pagam mais. E eu acho que a Liga deve preocupar-se com todos, com todos os clubes. E, no fundo, queria saber se esta alteração à lei beneficia assim tanto os clubes pequenos, os clubes de 2ª Liga. Por outro lado, e pego naquilo, na última frase, ou numa das últimas frases que o Sr. Presidente Pedro Proença disse, disse que esta alteração da lei não visava prejudicar o direito dos trabalhadores ou dos jogadores, bem pelo contrário. E eu queria também que me esclarecesse o que é esse bem, pelo contrário. Em que medida é que esta alteração, deixando de compensar as incapacidades até 5%, em que medida é que esta alteração beneficia os jogadores? Porque sabemos, e isto parece-me que é pacífico, grande parte dos acidentes de trabalho, neste caso de futebolistas, prende-se com lesões no joelho, no tornezelo, e que eventualmente têm incapacidades que não ultrapassam 5%. Significa isso que grande parte desses acidentes de trabalho, na vossa perspectiva, a partir de agora, ou com esta nova alteração, não seriam reparados, porque não ultrapassariam 5%. E eu queria saber, em que medida, quando diz que isto não é para prejudicar os jogadores, em que medida é que isto os beneficia? E para já seria só... Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Manuel Loff, também por 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Dr. Pedro Proença e representantes da Liga Portugal. O Dr. Pedro Proença fez uma intervenção, apelando, não, felicitando-se pelo sentido de Estado com que o debate está a ser feito na sua opinião, e aquele que, imagino eu, que encontrará dentro do projeto que aqui menciona. Que aqui está em discussão, peço desculpa. E, em segundo lugar, é curioso porque se mostrou satisfeito com a tese apenas de uma das entidades que nós ouvimos, que é a tese de que não existe aqui qualquer risco de inconstitucionalidade da APS. Essa tese foi aqui enunciada pela APS. Suponho que saberá, se acompanhou outras audições, que outras entidades, por exemplo, a Autoridade de Supervisão de Seguros, não têm nada à mesma opinião. E, de resto, essa é a nossa opinião também no PCP. E é a opinião de que, evidentemente, fazer esta discriminação, fazer esta limitação dos 5%, obviamente vai fazer com que incorra, cria uma situação de discriminação, e vai fazer com que se incorra numa potencial, é a nossa opinião muito clara, inconstitucionalidade deste projeto. Ora, bom, em primeiro lugar, e é claro que estamos a falar com a Liga Portugal, e a Liga Portugal fala-nos de clubes de futebol, mas o desporto não é apenas futebol, e esta lei não se vai aplicar apenas ao futebol. Começamos por aí. Esta lei vai se aplicar a todos os contratos profissionais assinados em qualquer modalidade esportiva. De todos e todas, e todas as desportistas, porque, evidentemente, estamos a falar, a diferença de salários, no caso de género, é muito marcada em Portugal. E nós temos que, quer dizer, nós não podemos, nós não aceitamos, e não podemos, e a minha opinião não se deve insinuar aos portugueses e à sociedade em geral, de que estamos aqui a fazer uma discussão em torno de uma, ou seja, só estamos a falar de Fernandes Braçares, é uma espécie de, permitam uma expressão, de cristiano-ronaldização do desporto. Todos os desportistas são potencialmente cristianos-ronaldos, são todos multimilionários, todos eles ganham... Ora, isto não é verdade. E, evidentemente, que o presidente da Liga de Portugal sabe bem disto. Ora, além do mais, nesse sentido, portanto, esta legislação não se vai aplicar apenas à Primeira Liga, e, evidentemente, aplicando-se a todos os jogadores com contrato de trabalho, eles têm de obrigatoriamente ser assegurados, isso não há a mais pequena... E, portanto, independentemente do escalão em que estejam, e temos todos os dados, é mais ou menos concessual, que 90%, evidentemente, dos casos que até agora, dos casos que requerem... Ou melhor, dos casos no qual é declarada incapacidade em situações de prática desportiva, por parte das respectivas competentes juntas médicas, mais de 90% dos casos serão, obviamente, prejudicados por uma norma desta natureza. Ora, a própria Federação Portuguesa de Futebol, recordo, admitiu que apenas entre 5% a 15% dos futebolistas estão acima da média salarial do conjunto dos praticantes esportivos. Aliás, dos praticantes esportivos no futebol, exclusivamente no futebol. E, portanto, não é para se resolver os problemas da Liga, das seguradoras, dos clubes, que se vai, evidentemente, prejudicar esses mesmos 90%. Além de mais, permita-me... Posso ser, vai-me permitir, novato nestas discussões, porque, evidentemente, um deputado tem que tratar de muitos assuntos, mas eu fico relativamente, só relativamente, surpreendido que todo o seu discurso seja centrado na indústria do futebol, na competitividade. O doutor Pedro Proença começou por entender que o processo legislativo, qualquer processo legislativo, entendo eu, deve respeitar e acomodar os interesses de todas as partes. Bom, eu nem sequer entendo que devem respeitar de todas as partes, porque é, evidentemente, na sociedade aqueles às quais a lei tem que, claramente, proteger mais do que outros. Mas aqui, e no seu discurso, só vemos a proteção dos interesses da, abra aspas, indústria do futebol. E, colocada permanentemente toda esta discussão do ponto de vista da competitividade internacional, etc. Insisto, eu sei que a Liga de Portugal vem falar de futebol e de futebolistas, mas os senhores estão a ser ouvidos para, na discussão, num processo de preparação de uma nova norma legal, que tem a ver com os contratos de todas as modalidades. E, portanto, ao se falar de contratos, fala-se de trabalhadores, de todos os trabalhadores no futebol. E, portanto, bom, em última instância, eu entendo que o seu discurso, por legítimo que seja na representação dos clubes, claramente é um discurso de parte. Não é um discurso com a preocupação, e agora mesmo, o deputado que me precedeu, o deputado Hugo Maravilha, lhe colocou essa questão e que é aonde é que esta norma está a, esta nova norma legislativa que se pretende aprovar, está a proteger os interesses do conjunto dos esportistas. Termino dizendo que para nós é muito, há muito que alertamos que a lógica do desporto não é, enquanto negócio, põe em causa o desporto enquanto direito. E consideramos que este projeto apresentado pelo Partido Socialista não vai no sentido do desporto enquanto direito, na defesa do praticante, mas sim no sentido inverso, de fortalecer o negócio do desporto, privilegiando deste modo os interesses do negócio já custa dos direitos dos praticantes, como ocorre com a justa reparação de danos. Tenho uma última nota, Sra. Presidente, permita-me, é uma pergunta, não sei se é direta, tenho conhecimento da Liga de Portugal que a partir do momento em que se abriu esta discussão, este debate por iniciativa do Governo em 2019, há alguma seguradora ou seguradoras envolvidas no processo, no sentido de proporem normas, exercerem, de alguma forma, aquilo que eu vou terminar, justamente na parte mais controversa da minha intervenção, proporem normas, exercerem aquilo que nós conhecemos como a atividade de lobby. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada, eu peço desculpa interromper, mas hoje estamos com horas muito contadas, temos a seguir a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social e é para os serviços também poderem estar presentes. Dou a palavra, então, agora à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires, por 5 minutos. Obrigada, Sra. Coordenadora, cumprimentar os representantes da Liga de Portugal e tentando ser rápida, três notas e uma conclusão barra pergunta. A primeira nota, já ouvimos aqui em várias audições e em vários pareceres que nos chegaram prescrito diferentes posições, mas está aqui em causa aparentemente uma discussão sobre a inconstitucionalidade relativamente, nomeadamente, à questão do limiar mínimo para reparação. A segunda nota tem a ver com o facto de, efetivamente, este limiar mínimo para reparação não existir em qualquer regime de trabalho em Portugal. Isto leva-me à terceira nota, que é a criação de desigualdades. Quando estamos a legislar, nomeadamente e em particular no que toca a legislação laboral, porque é disso que estamos aqui a falar, a criação de desigualdades deve ser aquilo que não deve estar em cima da mesa e, no nosso entendimento, aquilo que está neste momento em causa com este projeto é, efetivamente, a potencialidade de estarmos aqui a criar desigualdades. Desigualdades entre modalidades desportivas, porque até pelos parceiros que nós temos recebido, pelas audições que têm sido feitas, a discussão está a focar-se muito numa determinada modalidade desportiva, o futebol, mas cria a criação, potencial a criação de desigualdades dentro de uma mesma modalidade, se quisermos falar do futebol, mas também podemos aplicar a outras modalidades desportivas, nomeadamente entre, enfim, como já foi aqui falado, os clubes maiores e os mais pequenos e a discrepância que existe também dentro dos próprios jogadores, a nível salarial, mas também a nível de proteções várias associadas aos contratos. E, portanto, uma primeira questão bastante óbvia para nós é para quem é que se está a legislar com este projeto de lei, porque, efetivamente, aquilo que é o nosso entendimento é que, enfim, estaremos a legislar para os jogadores, quais jogadores, os 5 a 10% que estão acima da tal média que foi aqui referida ou para todos os outros jogadores? Não estará aqui em causa a desprotecção desses tais 90% ou 95% dos jogadores que estão abaixo desta média? Está-se a legislar para os clubes que querem ter os tais, segundo as suas palavras, custos de contexto menores? Eu lamento, mas qualquer entidade patronal tem que ter determinados custos com os seus trabalhadores. Faz parte, é a lei e, portanto, não pode haver aqui forma de desprotegendo os trabalhadores e proteger a entidade patronal. Ou estamos a legislar para as seguradoras? Agora, uma coisa nos parece óbvia, claramente, poderemos estar aqui a incorrer numa criação de desigualdades que não tem qualquer sentido. Independentemente, e poderá, já foi aqui feita a pergunta relativamente aos custos de enquadramento de atividade, quem é que, de facto, a que clubes, de facto, é que nos estamos a referir com estes 25 milhões que foram aqui referidos, e se, no entendimento da Liga, não consideram, de facto, que este projeto e, inclusivamente, as propostas que colocam de alteração ao projeto, não criam aqui desigualdades na proteção dos jogadores, porque isso é que é o essencial neste regime que nós estamos aqui a debater, é a proteção dos jogadores, e não nos parece que aquilo que está a ser proposto vá nesse sentido, aliado à questão da inconstitucionalidade, e eu volto a repetir, Sra. Coronadora, para terminar, também nos é completamente esquisito, no mínimo, que estejamos a criar um limiar mínimo de reparação quando isso não existe em qualquer regime, pelo menos em Portugal, e, portanto, até comparativamente a outros trabalhadores de outros setores, estamos a criar desigualdades que não fazem sentido, muito menos na legislação laboral, e, portanto, gostávamos de ouvir a vossa percepção sobre isso. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires, o Grupo Parlamentar do PSD está a pedir um ponto de ordem à mesa, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Coordenadora, eu reparei que, no meu tempo, tinha esgotado três minutos e qualquer coisa, portanto, ainda tenho aqui um minuto de margem. Excepcionalmente, porque nós estamos mesmo com horas contadas, não é hábito fazermos isto. 30 segundos, 30 segundos, e tem a ver até com uma questão que já foi falada aqui por vários até grupos parlamentares, nomeadamente pelo PCP, e pelo Chega, que tem a ver com o patrocinador da Liga, da Segunda Liga, a Liga Sabe Segue. Não acha, o Dr. Pedro Proença, que, tendo em conta que estamos aqui a falar de uma alteração à lei, que vai acabar por beneficiar, se for aprovada nestes moldes, acabará por beneficiar os clubes, acerto, mas também acabará por beneficiar asseguradoras. O que eu lhe pergunto, e esta asseguradora eventualmente em concreto, não sei se trabalha ou não, mas à partida trabalhará com os clubes, pergunto-lhe se, por uma questão de transparência, não devia afastar este patrocinador, uma vez que pode aqui haver, só por uma questão de transparência, ou acha que isso não tem qualquer influência, não terá qualquer influência dentro desta situação dos sinistros e dos acidentes, tem a ver só apenas com uma questão de transparência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Hugo Maravilha, passaria agora à Liga de Portugal por 10 minutos para responder ou para os comentários que entenderem por necessários. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões aqui colocadas. tentarei de alguma forma ir respondendo às questões que aqui foram colocadas. É evidente que a Liga de Portugal tem como sua missão base toda a jurisdição daquilo que é a regulação do próprio futebol profissional. E no que diz respeito à matéria que aqui hoje nos traz, estamos a falar de uma matéria e de uma rúbrica muitíssimo importante que tem a ver com o custo da atividade asseguradora e que impende sobre as próprias competições profissionais. E permito-me dizer-vos, fiz há pouco o histórico daquilo que é hoje o valor pago anualmente pelos clubes em regime dos seguros de acidentes de trabalho, que são cerca de 24 milhões de euros. Poderíamos, e parece-nos a nós oportuno, comparar isto com outras realidades. mas fazendo aqui um bocadinho histórico, aliás o próprio Presidente da Federação Portuguesa de Futebol assim o fez, em 2003 a taxa de seguro era de 3.5%, em 2010 6% e hoje representa cerca de 20% que impende sobre a massa salarial. Quando se nós compararmos com outras atividades em que o valor e a porcentagem que impende sobre a massa salarial é cerca de 1,5%, bom, temos aqui um princípio absolutamente discriminatório e nas intervenções anteriores a própria APS teve o cuidado de tentar explicar porque é que isto acontece e isto acontece fundamentalmente porque as próprias seguradoras ao existir um quadro legislativo tão denso e tão difícil não há concorrência e este é um mercado que não tem interesse para o mercado concorrencial e enquanto isso não acontecer obviamente que não havendo concorrência estes valores não irão descer não irão reduzir e é importante percebermos isto porque é esta a dinâmica corremos o risco como eu disse há pouco de a curto espaço de tempo não existir nenhuma seguradora que queira assegurar a defesa deste seguro queria vos dizer também e isto é uma questão de opção ou nós queremos que os clubes de futebol em Portugal paguem às seguradoras 24 milhões de euros ou nós temos a capacidade legislativa de alterar este quadro e aceitar que passando esta taxa de 20% para uma taxa muito mais reduzida de poder eventualmente pegar nesse valor nessa poupança que se consegue com esta redução dos valores de seguro e efetivamente canalizá-la para salários dos jogadores para fundos de pensões dos jogadores e portanto voltar a recolocar no tal ecossistema funcional esta matéria e portanto isto é uma questão de opção ou nós queremos continuar com uma carga fiscal tal qual hoje pende sobre a atividade do futebol ou nós achamos que efetivamente podemos eventualmente ter aqui uma taxa de poupança que pode ser reintroduzida naquilo que é o ecossistema do futebol profissional em Portugal queria vos dizer também sou pena de não ser jurista mas sobre esta questão do tema da inconstitucionalidade e portanto não sou constitucionalista também tive muito atento àquilo que foram as intervenções do Dr. Fernando Gomes as intervenções da própria APS e penso que a proposta que foi feita pela Dra. Beatriz parece-me que poderá ser aceitável no sentido que consegue ultrapassar este tema da eventualmente existir aqui uma inconstitucionalidade fazendo um escalonamento com base nos salários obviamente e eventualmente ter três escalões um sem limitação de reparações que pode ficar abaixo dos 35 mil euros por ano um segundo escalão que obviamente limitará no tal intervalo entre 35 mil e 400 e 152 mil euros e um terceiro escalão que obviamente há valores acima e portanto eventualmente esta poderá ser uma realidade que possa eventualmente ultrapassar este tipo de questão que tem a ver com a inconstitucionalidade há pouco falávamos ou colocar uma questão do tema do limiar mínimo de reparação bom em Espanha eu tive há pouco cuidado de dizer este limiar está nos 33% na Alemanha 20% no Reino Unido 14% e em França 10% e nós estamos numa indústria globalizada e ou nós queremos manter a concorrência ou então aquilo que nós vamos fomentar é a não capacidade do jovem jogador português e aquilo que vamos fazer é convidar todos estes jogadores a emigrarem que é aquilo que está a acontecer hoje aliás aquilo que está hoje a acontecer aquilo que hoje está a acontecer infelizmente é que esta incapacidade que nós temos de fazer retenção de talento do jovem jogador português que deveria estar na sua fase de desenvolvimento a jogar em Portugal porque estes custos de enquadramento aquilo que eles oferem noutros quadrantes e noutras ligas internacionais é muito mais motivador do que ficar na liga portuguesa e nós temos que fazer e perceber porque é que isto acontece e mesmo assim conseguimos fazer num modelo de desenvolvimento do jovem jogador português pelo investimento que os clubes fazem na sua formação nas suas academias fazer um acompanhamento e que tão bons resultados nos têm trazido ao futebol nomeadamente naquele que é o lugar que nós ocupamos hoje no ranking europeu e convidava também a fazer esta reflexão que outras indústrias é que conseguem estar nesta sexta ou sétima posição que é aquela que estamos atualmente comparado com outras com outros países e portanto este é um tema que também nos deve merecer esta esta reflexão dizer-vos obviamente que a nossa preocupação e portanto o que os clubes querem não é eventualmente apresentar resultados operacionais positivos ao reduzirmos este valor eu volto a dizer estamos totalmente disponíveis para uma discussão que não é neste fórum mas eventualmente criámos um fundo de pensões com o próprio sindicato já o fizemos já partilhámos e portanto o nosso discurso foi um discurso muito mais abrangente tentar proteger nomeadamente os jogadores que para nós é claro e é objetivo que são realmente a nossa grande marca de água e o grande valor que nós temos relativamente relativamente às nossas competições gostaria também porque me foi colocada essa questão a Liga tem pensamento próprio e não se mobiliza e não se move por qualquer interesse dos seus próprios patrocinadores hoje é uma seguradora amanhã é uma casa de apostas é uma empresa de telecomunicações e portanto as águas estão absolutamente separadas relativamente a esta matéria aliás a ser aprovada uma proposta destas o que nós e queremos acreditar que isto acontece é que teremos um mercado concorrencial no que diz respeito ao mercado do segurador muito mais agressivo e que vai permitir a entrada de outros players que eventualmente faça reduzir estes prémios de seguro relativamente à questão que foi aqui colocada sobre a questão da proteção dos próprios jogadores e sobre a própria proteção e que o doutor João Nogueira da Rosta teria colocado relativamente à matéria e à taxa de proteção dos próprios jogadores eu penso que foi o professor Duarte Vieira que explicou e portanto eu não trabalho na área da avaliação dos sinistros e nessa matéria aquilo que foi afirmado por pessoas que aqui passaram foi que comparativamente a outras realidades a realidade que se vive em Portugal e relativamente àquilo que depois é o valor e a percentagem de limitação dos jogadores em função daquilo que são as suas próprias lesões é equiparada e é igual àquilo que é a realidade que vai acontecendo noutros países e portanto aqui penso que não haverá nenhum princípio discriminatório relativamente à matéria que aqui está a ser discutida e permitam só terminando dizendo eu quero acreditar e é aquilo que é a convicção dos clubes em Portugal de que não estaremos a beneficiar os denominados grandes clubes em Portugal e efetivamente que têm uma massa salarial e eventualmente superior as grandes dificuldades que se sentem nomeadamente no pagamento ou na liquidação das verbas dos seguros e essas dificuldades não se regem nesses grandes clubes mas sim nos pequenos e nos médios clubes que esses sim têm grandes dificuldades em poder fazer face à liquidação desses seguros de acidentes de trabalho estamos absolutamente convencidos que ao conseguimos fazer esta alteração legislativa ao conseguimos ter uma maior taxa de poupança relativamente a estas verbas quem efetivamente irá beneficiar são os próprios jogadores porque porque estes salários médios que eu há pouco tive o cuidado de dizer os tais cerca de 16.200 euros na primeira liga e os 3.900 na segunda liga poderão ser aumentados e portanto ser elevados se efetivamente os clubes tiverem outro tipo de disponibilidade e portanto ou canalizamos as verbas para o pagamento desta atividade seguradora ou pagamos estas verbas para os vencimentos dos próprios atletas portanto Sra Deputada agradecendo a disponibilidade muitíssimo obrigado muito obrigada Sr. Presidente permita-me porque tenho um segundo só uma questão que os colegas não abordaram e perceber se no entendimento da liga faz algum sentido nós procedermos a alteração da tabela de comutação nesta alteração legislativa só muito rapidamente não sendo um técnico e obviamente aceitaremos por bem se isso for achar pertinente também lhe dizendo que também faremos chegar em função daquilo que fomos ouvindo à adequação da nossa proposta se assim permitir nos próximos dias a todos os deputados para que possamos chegar efetivamente a um entendimento Muito bem muito obrigada dizer que naturalmente o grupo o grupo de trabalho da reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes esportivos vai concluir hoje com a audição do Sr. Presidente aquilo que são as audições no hábito da especialidade e naturalmente que agradecemos desde já a exposição que o Sr. Presidente fez aqui os contributos que enviaram e se realmente entenderem por oportuno enviarem entretanto ao grupo de trabalho mais alguma documentação nós vamos ter agora um prazo para entrega de propostas pelos partidos políticos vamos fazer essa apreciação na especialidade e tudo aquilo que entenderem por oportuno naturalmente que todos os partidos políticos vão analisar com alguma atenção no sentido de podermos melhorar aquilo que é a proposta do Partido Socialista que até o próprio Partido Socialista tenha essa abertura e no sentido de conseguirmos uma proposta final muito melhor para todos os intervenientes mais uma vez agradecer a presença neste grupo de trabalho e damos assim como concluída esta audição muito obrigada a todos e aí e aí Obrigado.